Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar do Cubo Dourado, né, que hoje chegou então no centro do mapa, né Possivelmente vai aparecer ali em breve a Cidade dos Cubos Inclusive, né, a própria Epic Games colocou o seguinte no Twitter O Cubo Dourado chegou recentemente ao centro da ilha O que você acha que ele vai fazer? Apenas respostas erradas nas respostas Aí a galera, né, começou a zoar e tudo mais Mas todo mundo já sabe, né, que tudo indica que vai ter ali a Cidade dos Cubos Só que olhem só, mano, uma parada muito interessante É que o dono de um mostradão, né, respondeu esse tweet falando o seguinte Redacted, Redacted, né, que significa aquele local, né, do bunker perto da Toca do Gato Ele só escreveu, né, o nome desse local E, mano, isso se encaixa ainda mais na teoria que eu venho comentando aqui Que a Doutora Sloane, né, de alguma forma vai abrir o bunker no final da temporada Quem sabe os Cubos vão ter relação, né, com isso também E todo mundo sabe, né, também que o dono de mostardão Quando ele comenta alguma coisa sempre tem algum significado Então se ele respondeu esse tweet, né, com o local ali do bunker Eu tenho certeza, né, que finalmente o bunker vai ter alguma utilidade Porque vamos combinar, né, os bunkers só apareceram no mapa, né, pra irritar a galera Porque nada aconteceu até hoje Mas eu tô botando muita expectativa, né, que sim, o bunker gigante perto aí da Toca do Gato Vai ser aberto no final aqui da temporada 8 E ainda falando sobre os Cubos, né, como eu falei, chegou o Cubo Dourado Mas ainda falta chegar os Cubos Roxos, tá ligado? Tudo indica, né, que eles vão chegar aí até terça-feira E pode ser que aconteça um evento ao vivo, tá? Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter Há uma chance de ter um mini-evento ao vivo na próxima terça-feira, né, quando chegar a Cidade dos Cubos no meio do mapa Aí ele comenta três motivos Um deles é que todos os Cubos atingem o meio do mapa às 8 horas, né, no horário UTC Que é geralmente, né, quando acontecem eventos ao vivo A Cidade do Cubo, né, foi removida dos arquivos hoje, né E geralmente quando é removido acaba chegando no jogo logo depois É meio controverso isso, mas geralmente é assim que funciona, tá ligado? E também há uma atualização, né, programada para a próxima terça-feira Isso, claro, né, também não é novidade Geralmente na terça tem atualização Então há sim uma possibilidade que quando os Cubos Roxos, né, chegaram no centro do mapa Ali junto, né, com o Cubo Dourado Vai mostrar a criação da Cidade dos Cubos através de um mini-evento ao vivo E outra parada importante é que aconteceu uma coisa parecida, por exemplo, lá no capítulo 1, né Quando o Cubo chegou no Lago do Saque na época A Epic Games não tinha falado, né, sobre evento ao vivo Mas aconteceu um mini-evento ao vivo, né Quando o Cubo chegou no Lago ele se dissolveu, né Meio que derreteu ali no Lago E depois, né, surgiu a Ilha Flutuante e tudo mais E a Epic não tinha avisado ninguém Então pode ser que a mesma coisa aconteça Não é confirmado, logicamente, né Pode ser que na próxima terça os Cubos só cheguem no mapa, né E a Cidade apareça depois da atualização Há sim uma grande possibilidade Mas também há possibilidade de ter esse mini-evento, né Quando os Cubos chegarem aí na próxima terça-feira Então se nos próximos dias tiver alguma informação, né, mais concreta Sobre esse possível mini-evento ao vivo, é claro Eu vou estar comentando aqui com vocês E pode ser, né, que de novo a Epic Games não avise na comunidade Já que se trata de um mini-evento, né Vou dizer assim, mas como eu falei, por enquanto Não é 100% confirmado E, manos, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre a possibilidade do lançamento da skin do Cogumelo Que é o Magic Cap Essa skin foi encontrada nos arquivos Já faz muito tempo, muito tempo mesmo E ela apareceu no jogo nessa temporada, né, sendo um personagem Ele fica localizado perto ali do complexo da colheita, né Debaixo ali de uma construção E agora o local dele foi modificado Como dá pra ver Agora ali perto dele, né, tem tipo mais vegetação Mais cogumelos, né, combinando com ele, logicamente E se a Epic Games, né, digamos que prestou atenção Modificar um pouco o local desse personagem Eu acho que sim, a skin dele pode ser lançada em breve Eu tenho quase certeza que vai ser lançada até o final da temporada Porque já tá nos arquivos há muito tempo e agora ele apareceu como personagem E como o local dele foi modificado nessa semana Pode ser que ele já seja lançado nos próximos dias, tá Também não é confirmado, claro, né Mas é uma teoria que faz sentido Então fique ligado Se você curte a skin, né, do Cogumelo Ela é da raridade épica, né Que vai custar 1500 bucks quando chegar na loja E já aproveitando aqui o assunto de skin Eu quero falar sobre o lançamento da skin do Batman que ri Que vai ser lançada na loja E também vai ser uma recompensa, né Pra quem adquirir um novo quadril, né Do Batman envolvendo a história do Fortnite E inclusive na história do Fundação Olhem só que legal A Epic Games colocou a seguinte matéria no site deles Você deve se lembrar do Fundação no fundo do oceano Sendo ativado após uma longa soneca Mas esse oceano não era o da ilha O Fundação estava no porto de Gotham Cidade em que ele detecta a energia do ponto zero Inclusive, né, a galera já tinha comentado, né Teoria sobre isso na época, né Que Fundação não tinha caído no oceano do mapa do jogo E realmente, né, não era um mapa E sim da cidade de Gotham City, né, do Batman ali Por isso, né, que esse quadrinho, né Vai ter envolvimento, né, do Batman e do Fundação, né Muito louco mesmo E também, né, eles fizeram um trailer, tá Aí pra esse quadrinho que eu já vou mostrar pra vocês Ficou muito show também Onde eu compro, né, então essa revista, né Essa revista em quadrinhos do Batman, Fundação Você pode encontrar, né, em versão impressa Nas lojas de quadrinhos A partir do dia 26 de outubro, tá Que no caso é na terça-feira Não da próxima semana, somente na outra, beleza Então dia 26, né Se você já conhece uma banca aí que vende Aí esse quadrinho você pode comprar Aí a partir desse dia Talvez, né, chegue um pouco depois, né Mas enfim, a partir desse dia, né Vai ter o lançamento oficial E embaixo eles falam, né, sobre a recompensa desse quadrinho Que é a skin do Batman que ri E também sua mochila Então se você comprar, né, revista na versão física Vai ter um código, tá Que você resgata, então, a skin e a mochila Aí na tela tá aparecendo skin, mochila, picareta e asa delta Mas a picareta e asa delta Não vão ser recompensas, tá Elas só vão aparecer na loja no dia 26 Então no dia 26, às 9 horas da noite Vai ser lançado a skin, mochila, picareta e asa delta na loja Então se você não quiser comprar os quadrinhos, né O quadrinho, no caso, você vai poder adquirir na loja também E se você, né, comprar o quadrinho Você vai, né, conseguir a skin e a mochila somente Picareta e asa delta Vão chegar somente na loja, beleza? E agora, né, como prometido, eu vou mostrar pra vocês o trailer aí, né Do fundação chegando em Gotham Ficou muito da hora, conferem só E pra finalizar, eu quero falar a respeito, então, né De uma parada que eu mostrei hoje nos shorts postados mais cedo Mas pra quem não viu agora, né, o alienígena O único que sobrou no mapa, né, que fica perto ali De Chaminas Chamuscantes, dentro de uma casa Ele virou do bem, né, vamos dizer assim Agora ele não é mais hostil, ele não nos ataca, né Antes, quando a gente chegava perto dele Ele nos atacava, agora isso não acontece mais Ele fica bem de boas Só se você ataca ele, né, e sim ele te ataca de volta É como se fossem uns capangas Mas uma parada triste é que ele tá sozinho, mano Os capangas, né, eles eram amigos Então tinha companhia um do outro, né, capanga sombra junto com o espectro Então, ô Epic Games, tem que arranjar, né, um amigo aí pra alienígena Coitado, ele tá sozinho, né, fica o tempo todo ali sentado Sem fazer nada Agora que ele virou do bem, né, com certeza Ele merece um amigo aí também Mas então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixa embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado, então, que na próxima terça-feira, dia 19 Pode ter, né, um mini-evento ao vivo Com a chegada dos cubos roxos no centro do mapa, né Junto com o cubo dourado Criando, né, vou dizer assim, a cidade dos cubos Isso pode ser um mini-evento, né, assim como aconteceu Lá no capítulo 1, né, quando o cubo chegou no lago do saque Como eu falei, né, não é confirmado Mas quem sabe isso pode acontecer E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí Porque não custa nada e me ajuda muito E claro, né, também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes Algum amigo seu, né, que curte muito aí Os quadrinhos do Batman, né, aí da história do Fortnite Que nesse mês, né, vai ser lançada uma nova revista, né Especial aí do Fundação E se você comprar na versão física ali impressa Você consegue a skin do Batman que ri E mais a mochila aí na sua conta Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui!